Em destaque na primeira página, jogos em direto da Liga Portuguesa, agora na CMCTV Canadá. Associação Migrante de Barcelos comemora os 25 anos de atividade no Canadá. Rancho Folclórico do Centro Cultural Português de Mississauga faz 36 anos. Casa cheia para o quarto convívio dos amigos de Vila Franca do Campo. Nas páginas 24 e 25, jogos em direto e em exclusivo da Liga Portugal, BetClick, agora na CMCTV Canadá. Pela primeira vez, um canal com 24 horas de programação em língua portuguesa no Canadá, transmite os principais jogos do futebol português. Na página 5, Liga Portuguesa de Futebol, agora em exclusivo na CMCTV Canadá. Todos os estabelecimentos interessados deverão entrar em contato conosco para disponibilizarmos a emissão dos jogos da Liga Portuguesa nos respectivos clubes, restaurantes, associações, cafés, bares, etc. Na página 20 e 21, Associação Migrante de Barcelos comemora 25 anos de atividade no Canadá. Grupo celebrou o aniversário com uma grande festa no Salão da Liona Local 183. Nas páginas 28 e 29, Rancho Folclórico do CCPM cumpre 36 anos de vida. Festa de aniversário contou com total afluência da comunidade. para celebrar o rancho do Centro Cultural Português de Mississauga. Nas páginas 30 e 31, Casa Cheia para o quarto convívio dos amigos de Vila Franca do Campo. Evento contou com momentos de homenagem e serviu para realçar o espírito de solidariedade que os amigos de Vila Franca do Campo do Canadá têm para com os seus conterrâneos. Nas páginas 36 e 37, no Desporto, jogos mais importantes são com o Futebol Clube do Porto, refere Roger Schmidt, na antevisão do jogo com o Real Sociedade, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.